Neste vídeo, nós iremos explorar o processo de domesticação dos cães. Nós exploraremos o que os cães possuem de diferente dos lobos, como a nossa relação se estreitou com eles ao longo de milhares de anos e influenciou até mesmo nas doenças que nós compartilhamos. Além disso, nós vamos conhecer o experimento do geneticista Russo Dmitrys Belayev, no qual ele investigou o processo de domesticação de raposas por gerações no período de mais de 60 anos. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. A domesticação, ela representa o processo evolutivo no qual o perfil genético, fisiológico e comportamental e também cognitivo de uma espécie, ele é remodelado para se adaptar a um ambiente artificial. Esse processo, ela surge do mutualismo que ocorre entre duas espécies, onde o domesticador, ele cria um ambiente, gerencia ativamente a sobrevivência e também a reprodução de uma outra espécie, que é a domesticada, que lhe fornece recursos e ou serviços. Lembrando que não é só o ser humano que domestica outras espécies, mas as formigas também domesticam outras plantas. Outras plantas não, né? Fungos. E se vocês quiserem saber sobre isso, como é que é a agricultura das formigas, deixe aqui nos comentários, quem sabe eu possa fazer um vídeo no futuro. As pressões seletivas envolvidas na domesticação provavelmente variaram ao longo do tempo e entre os táxicos. Embora se acredite que, em muitas espécies, os estágios iniciais desse processo dependiam em grande parte da redução evolutiva do medo e da agressão contra os seres humanos. A domesticação de plantas e animais representa, sem dúvida, uma das maiores realizações que a humanidade já fez, uma vez que o cultivo de espécies vegetais selecionadas permitiu aos seres humanos aumentar a sua oferta de alimentos, enquanto que a domesticação de espécies de animais facilitou a realização de tarefas como a caça e o manejo de terras cultivadas. Em algumas espécies, como os cães, a domesticação promoveu não apenas uma tolerância social em relação aos seres humanos, mas também laços afetivos sociais, ativos e relacionamentos muito enraizados no apego. Os cães domésticos se espalharam por todos os cantos do mundo após a migração humana e, portanto, eles adaptaram-se a ambientes altamente distintos. Esse acompanhamento, a longo prazo, ele não só promoveu uma relação muito mais próxima entre humanos e cães do que com qualquer outro animal domesticado, mas também uma genética que teve algumas alterações que levou a nós, humanos e aos cães, a compartilharmos cerca de 360 doenças, especialmente algumas doenças que não necessariamente estavam associadas à convivência, mas sim às espécies que conviveram e sofreram pressões seletivas semelhantes que acabam levando a um perfil genético semelhante. E esse é o exemplo de muitas doenças mentais que ocorrem em cães e humanos, como transtornos compulsivos canino, doenças de Alzheimer e epilepsia. E sobre a razão dessas doenças mentais e também sobre a demência entre cães e humanos, nós falamos aqui em uma série de vídeos muito legais, de um tema muito inusitado, que talvez vocês não esperariam, na qual nós estávamos falando do porquê as plantas vivem tanto tempo, mas lá nós falamos também sobre as sinucleínas, que é uma substância muito interessante que faz com que ela é vital para as sinapses nossas, humanas, e ao mesmo tempo ela promove com que a gente acabe ao longo da vida, no final da vida, levando à demência. Depois confere esse vídeo que ele é bem legal. Dado essa característica semelhante entre nós humanos e cães, os cães são bons modelos para pesquisas evolutivas e também patológicas. Uma variedade de evidências paleontológicas e genéticas foi coletada, atestando que o cão é um dos primeiros, ou o primeiro, animal a ser domesticado milhares de anos antes do ser humano passar de caçador ou coletor para um estilo de vida mais baseado na agricultura. É notável que os cães têm um desenvolvido contato próximo com os humanos cerca de 3 mil a 5 mil anos antes do que qualquer outra espécie. Até onde sabemos, os cães não foram domesticados para qualquer benefício direto, por exemplo, comida. Como indicam os primeiros fósseis de cães encontrados em enterros, os cães tiveram uma relação especial, provavelmente parcialmente espiritual com os humanos desde muito cedo. Os dados de sequenciamento genômico sugerem que a domesticação inicial do cão antecedeu o advento da agricultura, ocorrendo ao lado dos caçadores-coletores. Tanto a pesquisa genética quanto a fenotípica demonstraram claramente que o cão se originou de uma população de lobos e cinzentos extinta e ela foi domesticada no Velho Mundo. Outras espécies animais domesticadas apareceram mais tarde, cerca de 10 mil anos atrás, quando o cão já era uma parte domesticada e integrada da vida social humana. Os primeiros táxons domesticados foram os cães que divergiram seu principal ancestral, que é o lobo cinzento, o canes lupus, entre 32 mil e 11 mil a 16 mil anos atrás. Esse fenômeno foi provavelmente caracterizado por duas fases funcionalmente separadas, distintas. O primeiro evento envolveu a abertura de um nicho antropogênico, que é um contexto da qual os seres humanos viviam, que facilitava novas e duradouras associações entre alguns lobos e populações humanas. Algumas teorias sugerem que as populações de lobos foram atraídas pela primeira vez por resíduos gerados pelo ser humano, o que foi considerado uma nova ecologia alimentar que poderia ser explorada por esses lobos, que não mostraram medo das comunidades humanas. Outras teorias propõem que as interações entre humanos e lobos começaram com a captura e criação de lobos recém-nascidos, realizadas por seres humanos. Ou, então, por meio de mutualismos resultantes de estratégias complementares de caça de humanos e de lobos paleolíticos. Independentemente das circunstâncias que fomentaram essas associações de lobos como humanos, pode-se dizer que as populações de lobos inicialmente ocuparam esses nichos ecológicos, como animais sinantrópicos, que são aqueles animais que convivem às margens da sociedade humana, diretamente ou indiretamente com o ser humano. Alguns exemplos desses animais incluem os ratos, baratas, escorpiões, aranhas, pombos. A segunda fase da domesticação dos lobos foi caracterizada por uma mudança gradual nas interações entre o humano e os cães. E os cães começaram a ser selecionados por características comportamentais. Nesse processo de transformação de lobo para cão, acredita-se que a dieta tenha desempenhado um papel crucial para essa domesticação. Ao contrário dos lobos, que são animais canívoros estritos, os cães podem se alimentar de uma dieta rica de amido. Dez genes envolvidos na digestão e também no metabolismo de ácidos graxos evoluíram rapidamente durante a domesticação de cães. Fornecendo evidências de mudanças induzidas pela domesticação na dieta desses animais. Outra adaptação clássica ao ambiente é a adaptação dos cães africanos à malária, que é difundida no continente africano. Os cães migraram para a África há cerca de 14 mil anos. E eles exploraram a base genética da adaptação ao seu ambiente tropical africano por meio de análises do genoma inteiros de cães africanos da região da Nigéria. Entre os genes positivamente selecionados associados à imunidade desses cães, também a angiogênese, a proteção ultravioleta, bem como a secreção e sensibilidade de insulina, o gene ADGRE1 foi encontrado para conferir aos cães africanos uma defesa contra o plasmódio, que é o transmissor da malária. Esse gene também está associado à resposta imune-humana à malária. Portanto, esses resultados fornecem novas pistas sobre a adaptação convergente da evolução do ser humano e dos cães. Por quê? Embora nós não tenhamos esse compartilhamento de genes direto, nós passamos a viver em ambientes que tinham o mesmo tipo de pressão seletiva e acabamos desenvolvendo uma resposta seletiva semelhante, mesmo sendo espécies diferentes. E aí nós vamos entrar aqui para vocês conhecerem o experimento da domesticação das raposas. Em 1959, o geneticista russo Dmitry Belayev iniciou um estudo para simular o processo de domesticação dos animais. Ele pretendia criar um regime seletivo que refletisse as condições previstas como sendo críticas para o treinamento em animais e para entender a base biológica das mudanças que acontecem fenotípicas nessa aparência externa dos animais produzidos pelo processo de domesticação. Propondo, assim, que a domesticação se baseasse essencialmente na seleção por domesticação. O experimento foi projetado para registrar os efeitos de uma seleção adicionalmente intensa de violação e o surgimento correlacionado de características morfológicas e genéticas que seriam inesperadas. Para testar essa hipótese, Belayev usou raposas prateadas, que é uma variante melanística de cor mais escura da raposa vermelha, a VUPSVUPS, de uma população canadense de raposas de criação selecionada ao longo de mais de 50 gerações, durante a pesquisa toda dele, foram 50 gerações ao longo de 60 anos, de modo a que pudesse evidenciar a docilidade dessas raposas, que inicialmente era selvagem. Ele, então, criou sistematicamente e testou centenas de indivíduos para verificar a sua simpatia em relação aos seres humanos. Ao longo de 60 anos, Belayev e seus colaboradores documentaram as mudanças fenotípicas que ocorreram nas suas raposas, que se assemelhavam muito àquelas produzidas pela domesticação canina. E descobriu uma redução drástica na concentração de cortisol no sangue e também menos reatividade do córtex adrenal em raposas selecionadas por violação em comparação com os controles que eram do tipo selvagem. Como evidenciado por Belayev, os animais domésticos que foram domesticados diferenciavam sobre seus ancestrais selvagens do ponto de vista fisiológico, morfológico e comportamental. E eles pareciam menos temerosos em relação aos seres humanos e muito mais tolerantes socialmente com os membros da sua própria espécie, em relação aos membros selvagens. Todas essas alterações são consideradas profundamente ligadas à chamada Síndrome da Domesticação, que é um conjunto de diferentes características que são associadas à Domesticação Precoce e também observada em outros mamíferos domésticos. Domesticados, né? Porém, nenhuma dessas características pode ser encontrada em todos os mamíferos domesticados, que sofreram pressões seletivas que levaram a uma diferenciação dentro da sua espécie ou raça. Em 2014, Wilkins e colegas sugeriram que todas as variações observadas durante a domesticação são o resultado de uma deficiência de células-tronco que ocorrem na região da crista neural durante o desenvolvimento embrionário. E essa é chamada de a hipótese da célula de crista neural. Nós vamos entrar aqui para conhecermos mais sobre essa Síndrome da Domesticação. O termo Síndrome de Domesticação foi aplicado por cerca de quatro décadas a um conjunto de alterações correlacionadas em plantas domesticadas, ou seja, plantas de cultivo. Alguns autores utilizam esse termo para se referir a um conjunto de mudanças também realizadas em mamíferos e aves, mas que provavelmente também acontecem em outros vertebrados. Incluindo peixes que os distinguem de muitos animais domesticados que são diferentes dos seus parentes selvagens. Essa Síndrome da Domesticação refere-se a um conjunto de diferenças físicas inesperadas que frequentemente aparecem em diferentes mamíferos que são domesticados. O fenômeno foi descrito pela primeira vez, embora não fosse nomeado ainda, por Charles Darwin em seu estudo de dois volumes de animais e plantas domesticados, que foi chamado de variação de animais e plantas sob a domesticação. As características inesperadas que acompanham a domesticação em mamíferos, nos quais Darwin se concentrou particularmente, foram alterações na cor da pelagem, como manchas brancas e marrons, mandíbulas menores, os seus focinhos menores e também dentes menores, cérebros relativamente menores, orelhas de formato de disquete, caudas encaracoladas e ciclos sexuais femininos alterados. A característica marcante de todas as características era que elas haviam aparecido independentemente em diferentes espécies. Um outro ponto é que nenhum desses traços estranhos vistos em animais domesticados, mas não nas suas espécies silvestres, nos seus indivíduos selvagens, são encontrados em todos os mamíferos domesticados. De fato, diferentes raças dentro de uma determinada espécie podem diferir em algumas dessas características. Por exemplo, essa orelha no formato de disquete veste de uma orelha no formato de prick, que são essas orelhas de diferentes raças de cães, e mesmo dentro de raças pode haver variação em algumas dessas características. O ponto crucial, no entanto, é que as mesmas características foram frequentemente encontradas em muitas espécies de animais domesticados, tendo tido origens entenamente separadas e com pouca razão para suspeitar de uma seleção intencional. Os autores Wilkins e colaboradores, em 2021, elaboraram uma interessante hipótese referente a essa síndrome da domesticação. A pergunta que motivou o artigo dos pesquisadores foi Por que essas características em particular? O ponto de partida foi perceber que muitos dos tecidos envolvidos nas características da síndrome da domesticação estavam e derivavam da crista neural. A crista neural é uma população celular que é formada bem no início da formação do embrião. E aí são elas que vão formar muitos tipos celulares, como os ossos, cartilagens, neurônios, músculos e muito mais. Basicamente, nesse esquema, nós temos essa placa neural, que é no início da formação embrionária, em que ela está assim, retinha, e aí essa placa vai se dobrar, como está vindo abaixo, em que você vai ver que a epiderme vai se ligar na outra epiderme e ela vai formar nessa parte roxinha, que é a placa neural, esse suco neural. E nesse suco neural, entre o suco neural que vai formar um tubo neural em cima da epiderme, essa região em verde, é ali que estará a crista neural. Esses tecidos derivados da crista neural incluem partes principais das mandíbulas e dentes, células de pigmentação, componentes das orelhas externas e células envolvidas em respostas simpáticas e no ciclo sexual. As características relacionadas à domesticação podem ser interpretadas como resultado de uma redução parcial no número de células diferenciadas, por exemplo, os chamados odontoblastos, que dão origem diretamente a essas estruturas, que, por sua vez, podem refletir nos números das células da crista neural que vão originá-los. Aqui nós temos alguns exemplos de quais tipos de células que vão dar origem desses derivados da crista neural. E aí nós temos diferentes tipos e um deles é o odontoblasto, temos os conectores de tecidos, osteócitos, croncondróstos, eritróstos e várias outras. E aí agora nós vamos entrar no impossível papel da ocitocina na domesticação. A ocitocina, ela é um neuropeptídeo sintetizado pela região de potálogos, mamíferos de todos os vertebrados. E ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de laços sociais seletivos, como em díades monogâmicas, no relacionamento de pares ou em adultos, e também na sua relação de mãe e bebê. E, inclusive, lembrando que nós já temos um vídeo aqui no canal na qual nós detalhamos o papel da ocitocina nas relações entre os mamíferos, principalmente no quesito da atração sexual dos mamíferos. Depois confere esse vídeo que ele também é bem legal. Observou-se que a ocitocina pode desencadear um aumento na confiança social, modular a atenção social e diferentes aspectos do engajamento social, como contato visual e promover a sincronia comportamental, que é fundamental para coordenar as ações do grupo. Estudos realizados em primatas e roedores sugerem que a ocitocina também afeta a regulação da serotonina, estimulando a sua liberação em regiões límbicas e aumentando a disponibilidade de receptores de serotonina. Destacando que a região do sistema límbico é essa região em vermelho, aqui na imagem do cérebro. Com base em dados que combinam a variação na concentração de serotonina no sangue das raposas, lá do estudo de Pelayev, com o papel bem conhecido da serotonina na inibição do comportamento agressivo, sugeriu-se e inferiu-se que as interações ocitocina com serotonina também contribuiriam para uma redução do comportamento agressivo. Rebens e colegas levantaram a hipótese de que, nos estágios iniciais da domesticação, as funções mais importantes cobertas pela ocitocina eram aquelas associadas a uma atenuação da reatividade ao estresse e uma inibição do comportamento agressivo. No entanto, os efeitos desse neuropeptídeo são conhecidos por serem altamente dependentes do contexto e moderados por uma ampla gama de fatores biológicos e sociais e tais fenômenos foram recentemente observados em cães domésticos. Durante interações animais, humanas, calmas e afiliativos, humanos e cães mostraram uma concentração sanguínea aumentada de ocitocina. Nos contextos de interações, a administração exógena dessa molécula, colocar mais ocitocina, uma aplicação de ocitocina, é capaz de aumentar o comportamento social afiliativo, como, por exemplo, trocar olhares e buscar contatos. Por outro lado, a administração exógena da ocitocina, sob diferentes condições, incluindo uma situação de ameaça, demonstrou provavelmente um efeito inibitório em cães, inibindo um comportamento amigável em relação aos seres humanos e tendo um efeito de nem sempre ser pró-social. E destacando que nós já temos um vídeo aqui no canal, muito legal, na qual nós falamos sobre a evolução da sobrancelha dos lobos e dos cães. Por que os cães conseguem mover a sobrancelha e expor o branco dos olhos, enquanto que os lobos não, que tem a ver com esse processo de domesticação que a gente está falando aqui, e que reforça os vínculos que nós humanos temos com eles. Depois que eu fero esse vídeo lá também, que ele é muito legal. E nós temos também a relação do lobo versus o cão. Os lobos, eles são predadores cursoriais que são capazes de caçar em grupo e que baseiam a sua dieta principalmente em ungulados. A sua organização social envolve um par que é monogâmico, composto pelos seus descendentes e também por adultos, subadultos e filhotes. Essa é a sua organização nuclear familiar. E às vezes também existem indivíduos não relacionados que podem se juntar ao grupo. O tamanho da matilha tem um papel fundamental nas taxas de sucesso de caça e também na defesa do território. E muitas vezes os confrontos entre esses grupos resultam em agressões que podem ser letais. No geral, parece que os lobos são fortemente dependentes da sua estrutura social, tendo sendo um grupo coeso e funcional, que lhes permite obter comida suficiente para criar seus filhotes e defender seu território. Quanto aos cães, os cães de livre alcance, de vida livre, mostram uma ecologia alimentar intimamente associada aos nichos que são ocupados pelo ser humano. A sua dieta consiste basicamente de sobras alimentares humanas. E em muitas populações, eles podem também caçar, incluindo uma caça de matilha, que acaba tendo um papel muito menor na ecologia dos cães. Foram considerados também como sendo os cães opcionalmente sociais, uma vez que o tamanho do grupo vai depender do tamanho dos alimentos, não necessariamente eles vivendo em grupo. Em contraste com os lobos, os cães têm uma estrutura de matilha muito mais flexível, pois os membros de uma matilha geralmente acabam se unindo à outra. Em relação ao cuidado da prole, os cães também diferem muito dos lobos. Os filhotes dos cães livres são criados principalmente pelas suas mães, enquanto que entre os lobos, a ocorrência de uma reprodução que é cooperativa dos filhotes, de cuidado dos filhotes pelos membros da matilha, é muito bem conhecida, independente se é fêmea ou macho. Em apoio a uma redução, o medo, relacionado ao processo de domesticação, os lobos parecem ser muito mais neofóbicos em relação aos seres humanos. A neofobia é o medo em relação ao novo. Em relação aos seres humanos, exibem uma intensa socialização precoce para promover uma confiança no ser humano. Mesmo quando os lobos possuem uma relação de confiança estabelecida, elas são limitadas ao seu cuidador e elas não são facilmente generalizadas a pessoas desconhecidas. Lobos adultos socializados, geralmente, eles reagem com medo a seres humanos. E, se eles apenas são parcialmente socializados, o medo pode se transformar em agressão. Além disso, os lobos que se socializam com os seres humanos, sejam eles filhotes ou adultos, também mostram uma neofobia maior do que os cães em relação a objetos que eles nunca viram. No entanto, deve-se dizer que as populações de lobos que nunca foram caçadas pelos seres humanos, como os lobos do Ártico, mostram reações mínimas de medo em relação aos seres humanos e os seus artefatos. Uma vez que, superado esse medo inicial, os lobos parecem ser mais exploratórios, persistentes na manipulação do objeto e também mais propensos a riscos em comparação com os cães. Esses achados são muito interessantes, pois eles sugerem que as diferenças entre os lobos e os cães estão em termos das suas reações de medo, podem ser parcialmente explicados pela seleção de medo ao ser humano e também de timidez dos lobos. Devido a uma forte perseguição que esses animais sofreram ao longo do tempo e não apenas devido à seleção contra o medo em cães. Com o desenvolvimento da sociedade humana e o avanço da revolução industrial, as demandas das pessoas tornaram-se cada vez mais diversas, com a criação de cães selecionados positivamente para as duas funções primárias. Primeiro, certos cães foram criados para executar tarefas específicas para ajudar os seus companheiros humanos com base nos seus comportamentos e funções distintas. Em segundo lugar, outros cães foram criados como animais de estimação ornamentais para serem integrados em famílias humanas. Atualmente, existem mais de 400 raças de cães que possuem diferentes características morfológicas e comportamentais. E não deixe de se inscrever aqui no canal, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar mais especificamente sobre algumas características das diferenças de comportamento entre lobos e cães. Então, não deixe de se inscrever. Eu vou deixar indicado o nosso vídeo anterior também, na qual nós falamos sobre o impacto dessa parte branca do olho e das sobrancelhas na nossa relação com os cães. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!